Soda, 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 Diz minha terra, Salim Cláudio Soda, 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 Diz minha terra, Salim Cláudio Se vou escrever, Muita escrever, Se vou esquecer, Muita esquecer, Até dia que vou voltar Se vou escrever, Muita escrever, Se vou esquecer, Muita esquecer, Até dia que vou voltar Soda, 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 Diz minha terra, Salim Cláudio Soda, 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 Diz minha terra, Salim Cláudio Soda, 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 Diz meu terra, Salim Cláudio Soda, Soda, Diz minha terra, Salim Cláudio Fim, grandealedeira Serapimentada Saquei Classes, Soda, Soda, Diz minha terra Muita, Soda, Soda, Soda A CIDADE NO BRASIL 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 Seja a noite, a fervor que as one, we're invincible We'll rejoice the glorious day you return No more fear, sorrow or tears, we'll knock in our arms When we see the wonders inside the eyes of me here In His eyes, I can see His paradise A break in pain, melting away Devoted to faith, never to break In His eyes, I can see forever inside Lead us away, my destiny inside Dad A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.